Fala pessoal, beleza? O E3 traz um mais vídeo pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como achar o bioma da Charlie Grove aí no Minecraft Bedrock Edition, Pocket Edition, tá bom pessoal? Tutorial muito simples e fácil. Lembrando que eu tô aqui na versão do Minecraft 1.21.1, tutorial muito topzera mesmo. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ter acesso ao comando de vocês, vocês vão ter que editar aqui, barra, locate, biome. E aqui pessoal, vocês vão apertando o tab aí ó, vocês vão mudando a opção aqui ó, tá vendo ó? Vocês tem que escolher a opção, ou vocês escrevem aí certo? Locate, biome, cherry, grove. Você escreve aí no chat de vocês, aperta a enter, ele vai dar a localização ali, como vocês podem ver deu a localização ali em cima. O mais próximo, certo? O que vocês vão ter que fazer? Vocês tem que colocar aqui pessoal, no opções. Na primeira opção aqui mesmo, no jogo, vocês vêm aqui ó, mostrar coordenadas. Habilita isso daqui e vai lá pra aquela coordenada aqui pessoal, lá, menos 18, 900. Deixa eu ver, aí você mira-se pra direção certa, pra essa direção e você vai pra lá, tá bom pessoal? Na hora que eu chegar lá eu volto. Aí pessoal, cheguei aqui no bioma, como vocês podem ver ali do lado as coordenadas certinho que tá lá, tá bom pessoal? Enfim, foi esse vídeo aí pessoal, muito simples e fácil, a madeira mais fácil aí, certo pessoal? Que tente vocês acharem aí, os biomas aí da nova atualização no Minecraft, tá bom pessoal? Lembrando que vai ter que utilizar aí comandos, certo? É isso aí, até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau! Obrigado.